Olá pessoal, mais um vídeo com provocações de final de round e dessa vez é com a Sindel, aqui no canal Rafael Lourenço. São 10 provocações no total, vamos ver. Então pessoal, essas foram as 10 provocações da Sindel, são provocações bem legais, que ela utiliza o cabelo, essa barra de arma dela, essa flutuação também, o grito, ela tem várias habilidades para inserir nas provocações, é bem legal as provocações dela. E a novidade que eu tenho para falar para vocês é de um próximo vídeo no futuro que eu vou postar em um canal, é um mod da Sindel MK9, vai ser muito legal. Para quem gosta dela, eu vou postar um mod muito legal, vale a pena conferir, é um mod para o jogo Mortal Kombat 9, vai ser uma skin bem legal. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, até mais, valeu!